Música Tamo de volta! Ui, adoro! Trai dentinho na boca, perfume de um antio Só olhando ela tá bebendo pra chuchu Cheia de gracinha Vamos que vamos! Olha gente, agora eu tenho um recado pra você Da Andrade Móveis e Decorações Que já está há 60 anos no mercado Móveis exclusivos, diferenciados E submetida pra você Andrade Móveis e Decorações Desde 1951 Fazendo dos seus sonhos Realidade E atendendo, é claro, todo o Vale do Itajaí Vale do Tijucas E litoral norte catarinense Acesse o site estofadosandrade.com.br Uma linda loja em Brusque Na rodovia Antônio Raio Próximo ao pavilhão da Fena Reco Você pode ligar 473355-3309 E também uma loja na cidade de Gaspar Na Avenida Frei Godofredo 721 Ligue pelo telefone 473332-4576 Estofado sob medida, gente Com molas ensacadas Coisa linda, hein? Qualidade e garantia de entrega Uma estrutura com mais de 3 mil metros quadrados De produção, depósito e loja Estofado Zandrade Desde 1951 Fazendo dos seus sonhos Realidade Acesse o site Estofadosandrade.com.br Vambora! Dando sequência no TV Planeta Sertanejo Agora a gente vai curtir Alex e Ivan E na sequência Leandro Moreira Quero aproveitar, ó gente Mande mensagens de texto agora Pra esse telefone Que tá no rodapé do vídeo, tá? É o 479125-5220 Já manda Com o nome da sua cidade O seu bairro CEP O endereço certinho Que a gente vai tá Fazendo um sorteio De um kit muito legal Que você tá conferindo aí na tela, olha Bora! Alex e Ivan Roda pra gente, Adilson! Chegou! Tela importada e calça apertada Ainda chama a galera E vou pro bairrão Sou sertanejo, sou Eu sou pesteiro, sou Que coisa boa Fazendo pro meu coração Ô tio Ivan Cadê o toque da viola? Quem aqui é sertanejo Solte um grito de emoção Tô feliz, tô vindo à toa Comigo é só alegria Vai tocando e orei Vamos até raiar o dia Sou sertanejo, sou Eu sou pesteiro, sou Gosto de moda, sanfona, viola, rodeio, churrasco Viver na importada e calça apertada Ainda chama a galera e vou pro bailão Sou sertanejo, sou Eu sou pesteiro, sou Eu sou pesteiro, sou Que coisa boa Fazendo pro meu coração Eu quero ouvir É o Gerson na zambona Quem aqui é sertanejo Solte um grito de emoção Sou feliz, tô vindo à toa Comigo é só alegria Vai tocando o sanfoneiro Vamos até raiar o dia Sou sertanejo, sou Eu sou pesteiro, sou Gosto de moda, sanfona, viola, rodeio, churrasco Viver na importada e calça apertada Ainda chama a galera e vou pro bailão Sou sertanejo, sou Eu sou pesteiro Leandro Moreira Já virou alucinação Na minha cabeça Em tudo que olho vejo você Seduziu meu coração E depois foi embora Só restaram lembranças que tento esquecer Foi embora e deixou em mim Gravado o seu sorriso Agora tento esquecer Mas confesso que eu Não consigo Agora tento esquecer Mas confesso que eu Não consigo Sai, 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 sai Sai da minha cabeça O meu coração Quer que eu esqueça Até seu perfume Me lembra você Sai, 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 sai Tô perdendo o juiz Me machucou Esse amor bandido Pois só te esquecendo Eu volto a viver Eu vou pra um breve intervalo comercial E volto já Com muito mais moda sertaneja Alegria e alto astral E ainda hoje Tem o lançamento da nova música De Francielle Becker Sai daí não É sucesso Vamos ver a copa aí gente É o Leandrão Tapetes Júnior apresenta Tapete Pracinha Um exclusivo produto infantil Ideal para ambientes internos E outros ambientes Produto antialérgico Trazendo aos pais A tranquilidade Em relação à saúde De seus filhos Além de tudo Por serem leves E práticos Conheça ainda Nossos outros produtos Capachos Jogos de banheiro Jogos de cozinha Passadeiras Tapetesjúnior.com.br Logista Tenha Tapetes Júnior Em seu leque de produtos 4732470640 Itajaí Santa Catarina A moda está em constante mudança É por isso que mudamos nossa logo Cadore Malhas A mudança está na moda www.cadoremalhas.com.br Santa Catarina A mudança está na moda